Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal, meu forte abraço Hoje vamos passar para você uma salada de fruta Lembrando, aqui eu vou usar o que eu tenho aqui hoje Se você vai fazer a sua salada e quer pôr outros ingredientes, fique à vontade O legal da salada de fruta é que você pode brincar com as frutas Aqui eu vou tentar fazer uma salada de fruta o mais natural possível Sem conservante, onde eu vou usar só o suco da laranja, do pêssego e da manga Não vou pôr nada de conservante, tá bom? Então vamos lá para as frutas Pois então gente, vamos aos ingredientes Aqui hoje eu vou usar manga, vou usar o mamão, a banana, a laranja, maçã e o pêssego O kiwi é opcional gente Vamos lá para os ingredientes Vou usar a manga, mamão, banana, a laranja, maçã, pêssego E o kiwi para dar uma cor diferenciada à nossa salada Vou separar essas duas mangas aqui Para mim fazer um suco para poder ficar uma salada bem legal A banana e a maçã vou deixar para cortar por último Para que ela não venha escurecer muito A banana e a maçã vou deixar para cortar por último A banana e a maçã vou deixar para cortar por último Bem, vamos lá para dar uma cor Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora chegou a hora das bananas e as maçãs. As bananas, para não ficar muito escuras, a gente vai cortar dentro da água. Aqui já está toda lavadinha, a água está limpa. O que é que acontece? Nós vamos fazer isso aqui, nós vamos cortar aqui a banana. Olha só, vamos descascar aqui, vamos pôr dentro da água e vamos cortar assim, dentro da água aqui, para ela não ficar escura. Vamos lá. 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 vai proteger a banana e a maçã para não escurecer muito, lembrando isso aqui é feito para consumir no mesmo dia, automaticamente quando você vai mexendo a laranja e a manga vai formando uma calda, agora aqui eu separei um pouco de mamão, um pouco de pesco e manga, então aqui eu vou fazer um suco para nós dar uma calda mais grossa para essa salada. Tá prontinha viu, então agora vamos ver se ficou boa mesmo, olha aqui ó, legal, lembrando eu não coloquei nem adoçante nem coloquei açúcar, usei tudo aqui o doce da própria fruta, se você quiser adicionar alguma, se você quiser adicionar mais açúcar, você que sabe, para mim aqui já está suficiente, porque eu queria uma salada natural, tá bom? Olha só, então agora vamos aqui ver se ficou legal, ó, muito boa, a acidez da laranja, ela dá um contraste com as frutas, pois então minha gente, ficamos por aqui, então um forte abraço, espero aí que você goste desse vídeo, se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, um forte abraço, fui, tchau, tchau!